Quando eu concluí o segundo grau técnico em administração e não tinha mercado de trabalho, eu fui me inscrever num projeto para pessoas com deficiência no esporte. E ofereceram aqui em Betim, em Minas Gerais, natação e atletismo. A princípio eu me inscrevi na natação porque eu tinha maior, mas a minha vontade era correr, porque correr eu acreditava que eu podia correr em qualquer lugar, para que eu não tinha os tênis. E aí eu comentei com a minha irmã e ela me deu o único pá de tênis que ela tinha na época, porque ela era empregada doméstica e aí ela me deu os pás de tênis, isso foi em 2000. E aí eu voltei no dia seguinte e falei com o treinador que eu queria correr. E aí ele me mostrou uma distância de carro de mais ou menos uns 5 quilômetros. E ele falou, olha, no dia que você estiver correndo essa distância, você está bem. Só que eu já tinha vontade de fazer velocidade de cara, né? Então eu corri um pedaço e muito rápido e ficava muito cansada. Eu não entendia por que que acontecia aquilo. Esse tênis acabou gastando mais rápido do que o necessário, porque eu treinava mais do que o treinador mandava. E aí acabava que as minhas tíbeas ficaram todas doloridas e eu tive uma inflamação. a ponto de ficar com a perna, eu brinco que chegou a minha tíbea e ficava envergada a minha canela, né? E aí eu fui para a fisioterapia e o fisioterapeuta falou, Terezinha, se você não parar de correr, a gente vai ter que amputar a sua perna. Eu falei, primeiro vocês amputam, depois eu paro, porque eu não vou desistir. Eu falei, primeiro vocês amputam, depois eu vou desistir. Eu falei, primeiro vocês amputam, depois eu vou desistir. Eu falei, primeiro eu vou desistir.